Olá pessoal, meu nome é Chinádio Lucas Alves, sou da cidade de São José de Jocorí, tenho 29 anos, sou empresário na antena de comunicação, transporte e alimentação. Quero agradecer ao jornal Destaque dos Vários e ao jornalista Marcialita Barroso pela indicação do troféu Gente que Faça, que será realizado a 25 de março na cidade de Sabinópolis. Meu muito obrigado a todos, um abraço.